A senhora dança com Madre Maria, sim, com Padre José, a senhora dança bem devagarinho, catene, o espelho no dedo do pé. Sabe quem eu trouxe para dançar comigo hoje? Olha que obra de arte da BV. Numerada, seriada, eu estou falando dela, a Penacho, de 10 polegadas, uma picanheira com um design lindíssimo. Vem aqui comigo acompanhar os detalhes desse cabo primeiro, cheiro do céu, niquelado em zamaki, ela em aço cirúrgico, não enferruja por nada. Você tem o dorso mosqueado, dá uma olhada aqui, numerada, seriada, registro de propriedade, olha aqui, registro de propriedade no nome do portador. Uma exclusividade da BV, vem com a caixa, que também já é, olha aqui, uma obra de arte. Acompanha a bainha em couro legítimo, lindíssimo, os detalhes maravilhosos. E olha, dá uma olhada nos detalhes artesanais da Penacho. Passeia comigo, meu amigo, por cima, por lado. Hã? Que cachorro, rapaz? E a bichinha anda dançando, que é uma barbaridade. Olha aqui, para chegar de patrão no churrasco é com a Penacho, porque essa oferta aqui, ó, está terminando hoje, bagulho velho.